Necessariamente, todo aluno que acaba formando em Direito e quer praticar a função de advogado tem que fazer a prova da Ordem, a prova do AB, passar para poder exercer. E essa prova, que é muito conhecida e até um pouco temida por esses estudantes, tem algumas novidades. Eu estou aqui com o doutor Rodrigo, que é tesoureiro da UAB de Patinga. Doutor, a prova é temida, mas é necessária, né? Sim, sem dúvida. O Exame da Ordem tem que falar um pouco da educação no Brasil, né? E a educação no nível superior, em especial, precisa de uma atenção. Então, para a gente ter certeza que o advogado tem condições de atender a sociedade, o Exame da Ordem se apresenta como uma porteira para garantir que os maus profissionais não ingressem na advocacia. Agora eu falei no início sobre novidades. Quais são essas novidades que estão sendo discutidas? É, o que acontece é o seguinte, o Exame da Ordem, ele vem passando por várias etapas, né? Então, ela já foi regional, cada estado executava, depois ele passou a ser centralizado, está sobre o comando, né? Sobre a organização da FGV, que é uma instituição muito conceituada. E, desde então, a gente percebe que elas são de duas etapas e que o aluno, às vezes, passava na primeira etapa e, na segunda etapa, ele ia mal. Então, foi sugerida uma alteração de forma que o aluno que passasse na primeira etapa, ele poderia, na próxima vez, só fazer uma segunda etapa. E, agora, existe uma série de novidades que ainda não estão implantadas, mas que são a discussão de como será o Exame da Ordem para o futuro, né? E a discussão é que, se a gente vai diminuir o número de disciplinas para o aluno que fez e passou por uma etapa, vamos supor, o aluno que faz uma prova excelente de Direito Constitucional, vamos supor que ele fechou todas as questões, para que a gente vai submeter esse aluno de novo a uma nova prova de Direito Constitucional? Ele faria só as provas, mas isso ainda está no âmbito do debate, ainda existe discussão para frente, tem coisas para serem amadurecidas e, por enquanto, a novidade ainda é só que está sendo discutida, não está sendo implementada. No próximo exame, as pessoas farão o exame tal como das vezes anteriores, ou seja, em duas etapas, realizando 80 questões, sendo obrigado para passar, realizar 50% dos pontos e, na segunda etapa, uma peça profissional com mais quatro questões discursivas para serem respondidas essa segunda etapa já com um tema específico direcionado para aquilo que o candidato se dedica à área mais concentrada. Doutora, agora é importante destacar que, para a execução do trabalho de advogado, é necessário que tenha a prova, tenha passado no exame. Isso, é condição para poder ingressar nos quadros da OAB que a pessoa tenha sido aprovada no exame de ordem. No mês passado, teve uma reunião da OAB em Brasília com relação à formação de todos os profissionais, de todos os conselhos profissionais e existe uma discussão porque estão surgindo novas tecnologias. Existe aí o ensino à distância, a gente ainda não pode ser refratário a uma tecnologia nova porque é uma grande oportunidade de ensino num país tão carente de oportunidades, mas a gente tem percebido que ainda falta uma padronização, uma padronização que garanta a qualidade necessária para que o aluno, ao se formar, esteja realmente apto a exercer a profissão. E diversos conselhos já se manifestaram favoráveis a implantarem para eles um exame do tipo do exame da ordem. O Conselho Regional de Medicina, o Federal de Medicina, é um deles que tem discutido isso no seu âmbito interno. Ok, muito obrigado doutor. Lembre-se sempre, ZUG Conteúdo o tempo todo.